Este é um programa independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, boa tarde e um boa noite. Boa noite. Esse boa noite vai ao nosso saudoso Zé do Prato. Gente, hoje é um dia muito especial. Feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano seja um ano maravilhoso, próspero. Vamos usar mais a nossa espiritualidade, pensar um pouco mais no próximo, tá? No ser humano. Dinheiro é importante, mas às vezes a amizade vale muito mais. E hoje aqui comigo, uma das maiores duplas e compositores de todo esse Brasil. Lucas e Luan! Eu não se tome cerveja, eu grito e subo no mesmo, eu ajudo a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe e mexe que é bom, mexe e mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe e mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Vem que trem que é bom, vem que trem que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas estar com vocês, que é bom. Rapaz do céu! Obrigado de coração, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Prazer, uma alegria muito grande pra gente também. Realizando um sonho de menino, de criança mesmo. Eu ouvi, ouvindo vocês. Zé de Camargo Luciano, Jé Giovanni. Que bom, que bom. Leandro e Leonardo, né? Dentre tantas duplas aí do Brasil, né? E a gente nunca esperava que um dia eu ia estar apresentando um programa na TV. Que bacana, que bacana. E tem Lucas e Luan aqui hoje. E é uma alegria pra gente, né Lucas? Com certeza, uma alegria. Um abraço pra você. Um abraço pro pessoal de casa, que tá curtindo o seu programa. Toda a produção, né? Um abraço pro Lucas. Eu tava muito contente com vocês aqui, viu? Que bom. Região toda mandou muitas energias positivas pra nós. Que legal. Falou que não vê a hora que o programa vai no ar. E a gente tá muito feliz. Então um abraço pra toda essa galera aí que mandou energia. Americana e região. Americana e região. Isso é Brasil hoje, né? Mundo. Sim. Pela internet também, né? Rapaz, chegou postagem de vocês até em Portugal, rapaz. Então, menino. Teve gente de vários lugares, fãs do Lucas e Luan, que me perguntou se a gente ia fazer show americano. Falei, por enquanto ainda não. Mas o Chicão vai ajeitar lá pra nós, vamos fazer uns pardesos pra lá. Aí nós vamos fazer, hein? Tem um rapaz pesado aqui nos bastidores aqui. Eu acho que você divulgou tanto que o pessoal achou que a gente ia fazer show aqui. Você, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Por falta de divulgação, não foi, viu? Tá certo. Nós divulgamos. Olha, o Carlos, eu acho que ele ficou até meio bravo com nós. E tanto que divulgou. Rapaz aí... Olha, melhora mais do que é menos, né? É, com certeza. É, divulgar mais do que é menos. Melhor sobrado que faltava, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Muitos anos de carreira já, né? Bastante, né? Vocês começaram antes de 92 ou mais ou menos ali em 92? Como só penso em você? Basicamente começamos nos anos 90, né? Isso. Mas foi a primeira música que começou a aparecer. Foi em 92. Essa daqui foi a primeira música que começou a rolar. Aconteceu com a gente em vários lugares do Brasil. Assim, parte de Goiás, Minas, o estado de São Paulo. A gente não tinha estrutura, a gravadora era pequenininha, mas a música começou a dar certo. Depois o Zezé regravou ela. Mas o Zezé primeiro foi com a gente. Que é o que ele regrava com o início. Toca pra mim. Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Sei que eu tenho errado Mais do que eu deveria errar E não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Coisas que pra você tem valor Eu insisto em desprezar Vim aqui pra te dizer E eu só penso em você Sei que eu estive ausente Quando triste precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente e gay Vim aqui pra te dizer De todo mal que eu te cansei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer E eu só penso em você Diz pra mim Diz pra mim Que esqueceu o que passou E vai voltar Dá pra mim Uma chance de poder Te compensar E te amar Deus do céu Que pedrada aí, hein, gente? Relembrando os anos 90 Bom demais Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Essa música tocou muito, né? No Brasil todo, né? Sim, sim, demais Eu até conversei com o Luan esses dias E ele me falou Essa música foi uma música que Teve muita representatividade pra nós Sim, sim Porque ela foi o início, né, cara? Teve rádio que a gente Tava batalhando pra divulgar, né? E a gente chegou Ali em Frutal Uma das que marcou muito Assim, várias Mas essa de Frutal Foi incrível Porque a rádio Ela tinha uma escada caracol E nós chegamos na recepção E falamos com a moça A gente veio trazer Aquele discão desse tamanho Era o LP ainda, né? É o Lachão A gente queria Divulgar o nosso disco Ah, sobe lá em cima O discotecário Já ali O programador, né? Aí, cara, que nós botou o pé no primeiro degrau A música Você tá brincando Já tava tocando Já tava tocando Chegando pra divulgar Já tava tocando Falou assim Atendendo a Fulano, Bertrand Ciclano Nada, o sítio, sei o que Fazendo sei o que E aí tal, tal, né? E o cara falando Vamos atender agora A música mais pedida da semana E fulano, Bertrand Aí pensei ainda Nossa Podia tanto, né? Rapaz, nós Um dia chegar nesse ponto aí, né? E o cara pedir a nossa música Que eu boto o pé Então vamos atender E... Surpreendente demais, né? Surpreendente Isso aí é uma emoção muito grande, né? Sim, sim Porque ali era o começo de tudo, né? Vocês tinham deixado de ser Celestine Gardel Isso Aí passou a ser Lucas e Luan Lucas e Luan O Celestine Gardel, por que que... Não pegava? Era o nome que não pegava? O que que aconteceu? Não, até tava pegando o nome Sim A questão que é o seguinte É... A gente sempre se preocupou em ter a nossa marca bem definida Sem confundir com ninguém E tinha Juliana e Jardel, uma dupla que canta demais Acho que até faleceu um deles Não me ver assim sorridente Não sabe o que estou passando E eles estouraram, né? Muita gente tem as questões de chororó, mas foi o... O Juliana e Jardel Primeiro É... E a questão do... Tem tantas músicas de vocês Que o pessoal pensa que são de outras pessoas Também, né? É... E só pra terminar Tava confundindo o Celestine Gardel com o Juliana e Jardel Como ele estava muito estourado Aí nós pensamos Bom, esse nome já não tem muito a ver com a gente A gente era bem jovem na época, né? E o nome um pouco mais respeitoso, assim, vamos dizer Certo E aí pensamos Vamos pensar em outro nome que não confunda com ninguém E esse nome, viu, irmão, é... Aconteceu uma coisa na nossa carreira Porque, assim, nós tivemos três nomes, na verdade Certo Eu sei de Celestine Gardel Mas antes Tem mais um Celestine Gardel, quem colocou foi Lio e Léo Uma dupla fantástica Rapaz, Lio e Léo Foram nossos padrinhos Caminheiros É... E o Lio e Léo, quando a gente chegou em São Paulo Que nós tínhamos ganhado cinquenta festivais Caramba Nós chegou ao ponto que as duplas se reuniam na época A gente... Eu tinha doze anos de idade Começamos... Doze anos? É, novinho Caramba Morávamos na fazenda ainda Quando a gente disputou o primeiro festival Em Guará, né? Vocês moraram, né? Na Guará, na região São Joaquim da Barra Ali, aquela região Sim, tudo lado ali Tuverava, né? Tuverava, Uberava Tudo que é a região ali Nós somos Guaraenses Com muito orgulho, né? Um abraço Um abraço Guará Isso aí Um beijo pra Sertãozinho São Simão São Simão São Simão que nós estamos hoje lá Nós mora em São Simão, né? Isso aí Também Nosso coração está nessas três cidades E aí, cara Quando a gente chegou em São Paulo Para gravar os discos Matéria Paga Foi quando o Lio e Léo Ouviu o nome anterior Que tinha tudo a ver com a nossa idade Que era Ângelo e Angélico Tem gente que ri Porque lembra da Angélica, né? Angélica, é angelical demais Sim, sim Mas pra idade Com 12, 13 anos Tinha tudo a ver Pra pegar, né? Porque é novinho, né? Tinha tudo a ver Mas Celestine Gardel Eu até brinco, né? Quando as pessoas comentam desse nome Meu Deus Eu falo, Celestine Gardel Era vocês que falaram É, mas conhecido como Sem destino e Gardenal É, o Gardenal Ele puxa um pouquinho ali Para o Gardenal Um pouquinho só Doidão É Aí, cara, acaba que A nossa trajetória foi assim A gente mudou Porque o Léo, na época, falou Olha, tem anjo e angelito Não pode usar Certo É, não é igual hoje Mas eles foram um anjo De vocês, né? Sim, sim, demais Nossa, sim Sim Aí a gente gravou a primeira matéria paga Depois que em 92 Já começou a ir Sobreviver como profissional Porque até então A gente trabalhava Em outros tipos de trabalho Não conseguia viver da música Mas nem assim tocando nos lugares Nada Não existia lugar para tocar Não tinha Pouca opção, né? Algum barzinho Outro E tinha que ser muito aventureiro É, tanto é que no início Lá atrás Os artistas que se aventuravam Era chamado de boêmio, né? Sim É, vagabundo Sim Pessoal tinha essa marca Rapaz, acho que o Joaquim Manuel Sofreu, né? Demais Pessoal aí Com certeza Daquela época Lá o pessoal Porque na verdade o sertanejo Ele não tocava nem nas FM, né? Era só M, né? Preconceito muito grande E horários ainda, né? Era M de manhã e à tarde Depois que foi para FM, né? E aí depois hoje Aí depois veio esse maluco aqui E inventa um rap no sertanejo, né? Pois é, nós vamos falar agora Aí falou o cara doido, hein? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês É, José e Josué o nome de vocês, né? Isso mesmo José Lucas E Josué E Josué Certo? Eu estava lendo lá um pouco sobre vocês Aí eu queria tocar agora nesse ponto que você falou aí A música Horizonte Azul Ela embalou muitos corações Nossa Na verdade ela embala corações até hoje, né? Ainda até hoje, né? Eu... Sabia que hoje é uma das músicas mais cantadas no Brasil Regravadas, né? Regravadas, né? Regravadas Regravadas e cantadas Sim, sim É, um amigo da Europa Segundo a pesquisa que ele viu ou fez Ainda continua o... O Chitãozinho lá com evidência E diz que agora... Ali é pedrada também É, ali é pedrada E diz que agora o Horizonte Azul É uma das músicas que vem em segundo lugar Rapaz, e isso aí é muito demais para vocês, né? Com certeza Com certeza Com certeza É importante você criar, né? Saber que foi você que trouxe Pelo menos foi a ideia que o Lucas passou Para os compositores A gente trabalhou em cima com a música Da música também, né? E hoje... Todo mundo cantando Até hoje, né? Nós somos dois mil... Essa música foi lançada em... 96... 96... Tocaram muito com essa música, né? Demais Todos os shows assim... 96... 30 shows por mês Por mês É Bateu recorde... 30 shows por mês É... Equivale ao que hoje? 15... Vamos dizer mais ou menos, né? Sim, sim... Porque... Hoje em dia, uma dupla... Quem faz 30 shows aí... Acho que é Zeneto Cristiano... Henrique Juliano... Todos eles... Quando bateu o melhor momento, digamos assim... Na euforia... Gustavo Lima... Não, todos eles, né? É... Às vezes faz 30 porque tem dia que faz dois... Mas não consegue fazer... Todo dia, né? Todo dia seguido, né? É muito... Não, não... Não aguenta, né? Não aguenta... Estrada... E o Brasil é muito grande... Humanamente impossível, né? A gente fazia isso, né? Éramos jovens também... Mas a gente fazia 30 shows por mês... E ainda tinha que sobrar tempo para fazer entrevista de rádio... E televisão... Televisão... Meu Deus... Vocês fizeram muita televisão, né? Bastante... Vocês no Gugu... Um monte de lugar... Raul Gil, né? Raul Gil, né? Raul Gil seis vezes... Fizemos... O programa do Bolinha... Fizemos bastante coisa... Mais no começo, né? Eu queria fazer duas perguntas para vocês... É... Primeiro sobre ele... Se for dinheiro... Não, me pergunte... Se for dinheiro, nós já pede o Pix para o pessoal que está aí... É isso aí... Se for dinheiro... Se for dinheiro... Tem dois caboclobão ali... Tem... Tem... E tem o Chicão... É os caras do dinheiro... Aí a gente passa o Pix... Olha lá... O Chicão já está apontando... Agora é o seguinte... E aquele outro quietinho lá no cantinho também deve estar com a bufunfa... Não... Aquele ali... O cara acabou quando ele está... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome daquela? Ô Chicão... Como é que é o nome do? Cleber Brasil... Cleber Brasil... Cleber Brasil... Obrigado por você estar aqui, viu? De coração, viu? O Cleber está quietinho... Mas ó... Esse quietinho é perigoso... Quando o rapaz está quietinho... Você pode ter certeza que ali é onde tem a pamonha... Tem... Como diz o dono Zé de Camargo da Galopeira... Ali é onde tem a pamonha... Deixa eu fazer duas perguntas para vocês... A primeira... Horizonte Azul... Vocês gravaram... Fizeram muito sucesso... Depois logo em seguida... Teve a regravação do Leandro Leonardo... Leandro Leonardo... Sim... Muita gente... Bom... Vocês devem saber disso... É de conhecimento de vocês... Óbvio... Que tem muita gente até hoje... Que se perguntar... Acham que essa música é do Leandro Leonardo... Ou que... Sei lá... Leandro Leonardo que tocou... É... Isso na época... Ofuscou um pouco vocês... Eu já vi... Lucas... Você falando que você é muito amigo do Leonardo... Sim... Você falando de espiritualidade... Que eu acho que é uma coisa muito importante... Mas eu digo assim... Você acha que... É... Atrapalhou... Porque assim... Vocês estavam muito estourados... Sim... E todo mundo que a gente conversa no meio sertanejo... Inclusive Jorge... Jorge Luiz e Fernando vai estar com a gente... Um abraço... Boa demais... Um abraço para ele... Nossos amigos demais... Maravilhosa... É... Eu conversei com eles... É... Gravando no programa do Jorge Moisés... Inclusive mandou um abraço para o Jorge Moisés... Ô... Cavalo velho... Um abraço... Lucas... O Jorge Moisés... Esse vagabundo... É... Mandou um abraço para você... Chamou você de vagabundo... Mandou... Agora eu estou... É amigo... Muito sano... Grande irmão nosso... Jorge... E o Jorge Luiz e Fernando falou... Rapaz... Esses meninos são muito bons... Esses meninos são bons demais... Então assim... Todo mundo que a gente conversa... Emílio Eduardo... Todo mundo... Sem exceção... Sempre falam muito bem de vocês... Que bom... É... Então duas coisas... Essa... Essa... Regravação... Leandro Leonardo... Atrapalhou muito vocês... Assim... O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha... Eu gosto até de falar um pouco... É claro que com o tempo... Você vai... Vai aperfeiçoando... A... As palavras... Né? Vai molhando a boca... Né? É... É porque a gente... É o grande aprendizado... Que Deus dá para a gente... Né? No decorrer do tempo... A gente vai aprendendo... Que bom... Né? É... É o seguinte... O... O Leandro Leonardo... Não foi mais sucesso com essa música... Do que com o Lucas e o Luan... Não... Isso a gente tem certeza... Mas... É que eles estavam muito fortes na mídia... É uma carreira muito sólida... Uma dupla muito boa... Maravilhosa... E que tinha... É... Na época principalmente... Uma estrutura muito grande... De carreira... De gravadora... De escritório... Então... É... Digamos assim... Tocou 10 vezes com o Lucas e o Luan... E duas com o Leandro Leonardo... Certo... Mas devido... A grande... A estrutura que eles tinham na época... A estrutura... Ficou meio que parecendo... Que era... Ficou meio abafado... Isso é... Até porque... Muitas rádios... É... Com o poder da gravadora... A gravadora pedia... Sim... A gravadora pedia... Para parar de tocar a gente... Para poder tocar eles... Sim... Mas muitas rádios... Ideoricamente vendia mais... Com certeza... Ou vendia... Não é nem questão disso... É interesse da gravadora... É interesse da gravadora... Como a gente vinha de um empresário do interior... Que hoje está junto de Deus... Que foi o grande cara... Que acreditou no Lucas Luan... Que acreditou no Lucas Luan... Que é o Duzinho... É... E uma gravadora pequena... A tendência... Eles com grande nome... Grande talento... E mais o... 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 O poder de marketing... Que tinha... Eles tentou de tudo... Fazer a música estourar... Mas como estourou muito... Com o Lucas Luan... 96 inteiro... O ano inteiro... E talvez você sentiu um pouco mais aqui... Porque... É... Em São Paulo... A gente não tinha entrado... Tão forte... É que na verdade... Estava começando a entrar... A gente estava começando a entrar em São Paulo... Quando... Na capital ele fala... Na capital... São do interior... Não... Exterior estourado... Então pode ser que lá em São Paulo... Rio de Janeiro... É... Rio com certeza... Rio... Na verdade... Não é um estado assim... Tão sertanejo... Isso... Hoje já está mais... Já está mais... Já ajuda... Então assim... Falar para você... Nossa... Não atrapalhou... Atrapalhou... Um pouco... Um pouco... Mas não ofuscou a nossa carreira não... Mas falar assim... Porque quem ouviu com a gente... É... Quem ouviu primeiro... Na grande maioria... Às vezes até prefere com a gente... Porque é... É questão de ouvir uma... Um trabalho do seu jeito... Depois vem outro e faz o mesmo... É questão do original... Original... Mas assim... Agora... Eles são inquestionáveis... Leonardo é amigo nosso... Canta demais... Falar que não magoou... Que não... Que não foi difícil... Claro que foi... Com certeza... Você imagina você... É... Até só dos shows... 30 shows por mês... Eu lembro que você até falou... Que vocês... Teve uma infância muito humilde... Não... Muito sofrida... Eles não conseguiam ouvir a música deles... Tinha que ouvir de um radinho de pilha... De um vizinho... Isso... Não tinha nem rádios... Então assim... Eu imagino assim... Eu também sou de uma família muito humilde... Muito humilde mesmo... De vários problemas... Mas eu digo assim... Eu... 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 Cresci... Consegui graças a Deus estudar... Mas tudo foi com o meu esforço também... Como foi com vocês... Sim... E tem uma música dessa... Que até hoje toca... Que todo mundo adora... Aí vocês passaram o ano todo... É... E o mais duro assim... Que além disso... A gente bateu no recorde de público... 33 mil pessoas no estado do Mato Grosso... Nossa... É muita gente... 20 mil pra lá... 15 mil pra cá... E agora... O que mais... Pesa aqui... Ela é um rap no sertanejo... E foi uma ideia minha... Sim... Eu vi o que você está falando... O pessoal achou você meio maluco na época... É... Eu encomendei... Isso você fez em São Paulo inclusive... É... Você saiu de uma casa de chuva em São Paulo... É uma boate... É uma boate... Na verdade... Quem fez... Eu encomendei pro J. Longo... E pro... Pro Montalvi e o Santana... Montalvi e o Santana... Até você citou o Sampacrio no negócio ali... É... Só que eu passei a fórmula... O jeito... Eles fizeram... E depois a gente... Eu dei mais uma ajustada... Então assim... Deus me usou pra que a canção... Existisse... Existisse nesse plano... Através dos meninos lá... Que é muito... Hoje é amigo e irmão... São um dos maiores compositores eles... Nós estamos saindo com três músicas... Quatro músicas inéditas... Cinco na verdade... Não... É quatro... Que... Esse ano promete então... Que é... Sim... Se Deus quiser... Com Poções Nossa e Minha também lá com o J. Longo... Então a gente tem uma amizade enorme... De tudo isso que aconteceu... Acabou... Crescendo essa amizade... A gente não tem mágoa... As pessoas às vezes... É... Reportagem aqui e ali... Criam né... Essas situações... Essas picuinhas... Exatamente... É... Falar... Você ficaria feliz... Por exemplo... De você... Pularia de alegria... Você grava uma música que está explodida... Aí vem alguém e regrava... Ninguém... Não... Não tem condições... Se falar que vai ser pulando de alegria... É... Mexe no psicológico da pessoa né... Mexe no psicológico... Não tem como... Mas não ao ponto... De criar atrito... Criar atrito... Porque... Aconteceu... Passou... É... E vamos dizer que isso é uma coisa até comum... Na música sertaneja no Brasil né... É... Não deveria ser... Juliano César passou por isso... Outros artistas... Cleito e Kleber... Não... Todos... Todos... Vários artistas passou por isso... Então... Faz parte do... Do métier... Da jogada... O Zezé né... Mudando um pouco... O Zezé fala né... Que nem tem muita gente que fala da voz dele né... Mas tem muitos... Muitas outras duplas né... E cantores que também tem problemas na voz e ninguém fala também... Exatamente... É o que vende né... Que as pessoas falam né... É... Gente ó... Eu só precisar fazer um merchan aqui... Que nós precisamos faturar para pagar... Oh... Faturar é alto hein... É... Você só fez uma pergunta aí... A gente... A gente acabou... Depois não responde ela... Desculpa aí... Depois do merchan nós vamos tocar o Horizonte Azul... Então gente... Para quem não sabe né... Horizonte Azul é Lucas e Luan tá... Não é Leandro e Leonardo... Então só estou falando aqui porque... Eu sou muito fã de Leandro e Leonardo... Sou muito fã do Leonardo também né... Mas... Só para a gente mencionar nessa questão... Isso aí... É eles também... Mas depois da gente... O percursor... Quem criou... Toda a ideia... Fez parte da criação... Quem lançou... Quem fez parte da criação... Somos nós... É isso aí... Vamos só faturar... A gente já volta... Fatura lá bonitinho hein... Vamos lá... Tem que faturar... Se não não paga pensão... Isso aí... E aí Rose... Era fã daquela época e agora... Muito mais ainda conhecendo vocês... Obrigada por tudo viu... Obrigado pelo carinho... Obrigado... E o fone é 3462 1519... Vai falar com a melhor equipe de venda... De locação... A proprietária Ernesta... O Luiz... E o Matheus costuma dizer que a Ernesta... A Ernesta... Tô no ruim... Eu tô no bom... Ela faz festa... Faz festa né... E a gente é amigo dela... Então a gente quer agradecer de coração... Feliz ano novo pra vocês aí... Pra sua equipe... E com muito sucesso... E tamo junto... Que precisar da gente aqui... Tá bom... Então optar empreendimentos... Imobiliários... Obrigada gente... Procura o pessoal lá... Optar empreendimentos imobiliários... Uma das maiores imobiliárias aqui da... De americana e região... Agora eu já... Agora eu já falei... Agora eu posso chorar... Vamos continuar lá... Vamos continuar... Vamos lá... Vamos voltar... Obrigada gente... Gente... Então... Já que a gente já tocou no assunto... Agora posso comentar um negócio... Você pode fazer o que você quiser... O programa é seu... Não... O que eu mais gostei... É que eu vi a fé que existe nesse programa... Verdade... É eu vi a... É fé demais ou fé de menos? É fé demais... Eu vi a... Arroz... Como é que chama... Como... Quem filma aí... Como é que chama? A câmera man aí... A câmera man de joelhos rezando ali... É isso aí... Rapaz... Eu vou falar uma coisa pra você... Se eu contar pra vocês o que eu fiz esses dias... É... Teve um problema no... Bom... Aqui a gente fala mesmo... Não tem conversa... Tá certo... Teve um programa no microfone... Um problema no microfone... E o meu microfone não tava funcionando... Meu microfone de mão não tava funcionando... Nesse dia até minha filha participou... Mandar um beijo... Minha filha Sofia te amo demais... Aí a Suzy Joy... Que a filha dele entrou pra cantar... E aí ela tava nos portos... Igual tá o Lucas ali... Tá você aqui... Aí ela começou a cantar... Eu peguei... Toque o microfone... Como se o microfone tivesse ligado... E ela ficou fazendo o back voo... Ali... Aí a Julia falou assim... Pelo amor de Deus... A paz... Esse microfone tá desligado... Ah, falei... Eu já fui... Toque me voa e vambora... Agora não dá mais tempo... Tá certo... E aí gente, ó... Faz parte, né? Vamos tocar então... É um dos maiores ou é o maior sucesso de Lucas... Não, é o maior... Com certeza é o maior... Apesar de que o México é bom... Que a gente cantou primeiro... É 100% a composição nossa... Sim... É... O Zezé... Regravou, né? Regravou, foi uma explosão com ele também... Regravou com ele e Nelson, né? É... Não, não... No México é bom... No México é bom... No México é bom... Mas abriu aqui... Verdade... A composição nossa... É 100% nossa... Que explodiu com a gente 98... Foi a música mais tocada com a gente 98... Mas mesmo assim o horizonte... É... Eu acho que é bom a mais tocada com o Zezé em 99... Sim... Mas o horizonte azul ainda... Tem uma coincidência... Vamos lá... Vamos lá... Faz uma toainha... Pra eu chorar aqui, gente... Um pouco mais me dói... Noite sem lugar... Sou eu aqui sozinho... Louco a te lembrar... Olhando na janela... Solidão da rua... Bate o desespero... Vem saudade sua... Pertinho do céu... No baixo estrodo amado... Desse apartamento... Eu morro... Alucinado... Foi o seu olhar... Que me deixou assim... Louco apaixonado... Tão fora de mim... Com o gosto do seu beijo... Ainda em minha boca eu sinto... Pode demais pra se esquecer... Você foi ilusão... Virou paixão... Difícil de esquecer... Horizonte azul... Vermelho... Luzes a brilhar... O seu corpo... No espelho... Lembranças demais... As luzes da cidade... Olhando aqui de cima... São lexas de saudade... Né... Desnada em plina... Nunca as fantasias... Vem nesse apogeu... Busco no meu corpo... Encontrar o seu... Coração no ar... Te apanha no meu peito... Outro de saudade... Eu choro... Não tem jeito... Vamos estar contigo... No seu aconchego... E te falar de amor... No toque dos meus dedos... Lembraça de nós dois aqui... Nesses lençóis ficaram... Forte demais pra se esquecer... Você foi ilusão... Virou paixão... Difícil de esquecer... Vai Brasil, sul! Horizonte azul... Ver o meu... Luzes a brilhar... O seu corpo nu... No espelho... Lembranças demais... Rapaz, essa música aí... Eu vou falar uma coisa pra vocês... Eu ouvi demais... 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 Horizonte azul... Eu lembro que eu tinha uma tia... Que faleceu já... Inclusive é uma história engraçada... Vou contar pra vocês aqui... E pro pessoal de casa... Essa tia minha aí... Ela foi abandonada no casamento... No dia que ela foi casar... O marido dela... Não o marido... Porque não chegou a casar... Abandonou ela... Abandonou ela... No voltar... Deu um chapéu... Deu um chapéu... Deu um chapéu... Como se diz... E aí rapaz... Ela pegou e... Com o tempo ela ficou meio... Meio tantã mesmo... Deve uns problemas... Deixou muito... Porque... Sim... Imagina a situação... Para uma mulher não é brinquedo... Para o homem também... Mas para a mulher... Deu um homem também... Mas a mulher tem mais isso... Sim... E aí ela ficou meio... Tantã da... Das ideia... Vamos dizer assim... Não ficou muito bem não... Não ficou muito bem... É... E aí... Ela dava risada sozinha e tal... E aí um dia... Rapaz... Ela... E eu todo o disco... Tanto é... Horizonte Azul... Cara... É... Clete Camargo... Várias duplas aí... Várias músicas né... E aí ela pegar e falar assim... Mas pelo amor de Deus... Você tem que fazer alguma coisa... Só fica ouvindo música... Eu falei... Não tio... Eu tô trabalhando... Eu vou... Era no fundo da casa do meu avô né... E a gente fazia a mão do colchão... Resumindo a história... É... Um dia eu cheguei na casa... Eu... É... Sou São Paulino roxo né... São Paulino... Você é São Paulino também? Não... Eu... Eu só... Eu só assisto futebol... Só é roxo... Só tá roxo... Só... É... É... Eu não torço... Mas eu gosto de futebol... Eu gosto de assistir... Eu sou São Paulino roxo... Aí eu... Desde... Desde menininho né... Por causa da minha família... É um dia eu cheguei... Na casa do meu avô né... Que eu fazia catequese lá e tal... É porque eu morava em Nimeira ainda... Rapaz... Ela tava deitada... E... Tava assim né... Deitada... Com a mão assim na... Na cabeça assim... Com o óculos caído em cima do nariz... Rapaz... E era a final de Libertadores... Era São Paulo e Atlético Paranaense... E eu... Doido com o jogo... Cheguei... Tirei a roupa... Coloquei um short né... É... Coloquei uma... Uma camisa e deitei no sofá... Todo eufórico... Todo eufórico... Preocupado com o jogo... São Paulo é treto com o Paranaense... Lembro até hoje... Aí ela deitada no sofá... Eu deitei no outro... São Paulo fez um a zero... Saí pra rua... Comemorei... Foi aquela... Aquele furdunço né... Passou... Coisa de uns... Quarenta minutos... Meu avô era ministro numa... Numa... Numa igreja em Nimeira né... Meu avô chegou e tal... Ele tinha ido pra alguma reunião... Não lembro... E começou a chamar ela... Aí... E chama daqui... Chamada ali... E essa mulher não acorda... Rapaz... Eu tinha um medo... Eu tinha um medo dessas coisas... O cara não vinha ainda né... Mas ele falou assim pra mim ó... Ó... Você fica aí com ela... Que eu vou... Na época eu não tinha telefone na casa dele... Você fica aí com ela... Que eu vou ali na casa só tinha Marley... Pra... Chamar um... Pra chamar alguém... Brigar pra alguém... Rapaz... Quando ele foi que eu acho que ela morreu... Quando ele falou que ele achava que ela tinha morrido... Mas eu dei no pé... Detalhe... Eu vou contar... Essa é a parte mais engraçada... Eu aumentei o volume da TV... Pra eu poder escutar o jogo lá de fora... Na rua... Brincadeira... Eu deixei... Eu deixei ali a pessoa morta... Mas que eu escutei o jogo na rua... Mas torcedor é assim mesmo... Não... Aí depois passou uma semana... Eu dormi no pé da cama da minha mãe... Aí minha mãe falou assim... Não... Mas você não tem vergonha na cara mesmo né... Você perdeu a tia... Você ouviu o jogo... A tia morreu mesmo? Morreu... Tinha morrido mesmo... Ela tinha morrido... Eu tinha dado parada cardíaca... Depois foi descobrir né... Depois foi descobrir um monte de coisa... Que ela tinha louco... Eu achei que ela ia... Eu achei que ela tava ouvindo Horizonte Azul... Então rapaz... Brincadeira... Acho que ela morreu... De tanto que eu ouvia Horizonte Azul... Matou... Matou a sua tia... De tanto que eu ouvia Horizonte Azul... Com certeza... E olha... Vocês tem um pouquinho de culpa nisso aí... Não, não, não... Não transfere pra mim não... Não transfere não... Vem com o rolão... Horizonte Azul só trouxe alegria... Só trouxe alegria... Com certeza... E aí... Foi isso aí que aconteceu... Mas vamos lá... Eu queria que vocês cantassem uma moda... Que eu gosto demais... Eu na verdade... Eu gosto muito de Horizonte Azul... Mas eu já falei pro Carlos... Falei pro Luan... A música que eu mais gosto de vocês... Que eu gosto demais... Que eu ouço todos os dias... Até a produtora Rosa... Ela fala assim... Meu Deus... Mas você não cansa de ouvir essa música? Todo santo dia eu ouço essa música... Chama a sua aí... Tem como fazer pra nós? Sim... Só se fosse outra... Eu ia falar pra levar você no psicólogo... Mas essa dá... Rapaz... Essa é pedrada... Essa é a música... Toca muito pra gente, hein? Todo mundo gosta... Linda demais essa música... Eu sei... Ninguém pode negar... O amor... Que a gente viveu... Não foi uma paixão... Que veio e foi embora... Foi uma vida... Muito mais que eu... E hoje eu sei... Que sempre vou lembrar... Na hora... Que a chuva derramar... As águas que te encontro... Com o pranto dos meus olhos... Se juntar... Eu sempre vou chorar... Sua ida... Sua ida... O nosso grande amor... Todo mundo viu... O quanto eu tentei impedir... Sua ida... Minha solidão... Te jurei o céu... Te dei a minha vida... E foi... Rapaz... Eu vou falar só uma coisa... É só pra secar a garrafa... Com a música dessa... Essa aqui é assim... Se o cara tiver meio arriado... Se ele tiver mais ou menos... Se ele tiver um amor distante... Ou se ele tiver meio apaixonado... O cara não aguenta não... Não aguenta... Rapaz... Não dá conta... É bruto... É bruto... Essa daí... Agora vai vir uma inédita aí... Então... O Luan me falou... Que é bruta desse caminho pra frente... Mais ou menos assim... É pra matar o cara mesmo... É pra matar mesmo... Essa aqui o cara fica meio morto... Essa daí o cara morre... Essa morre... Essa acaba de morrer... É moda boa hein... Ó... A primeira vez que eu falei com o Luan... Eu lembro até hoje... Eu tava no... Cavuca Marroco Vete... George Moisés... Cavuca Marroco Vete... Aí eu fiquei... Falei... Falei... Eu vou falar uma coisa pra você... Aquela música é a sua ida de vocês... Pelo amor de Deus... Cara... Que que é isso... Aí ele falou assim... Tá vindo uma aí... Que é mais pedrada que essa... Aí eu falei assim... Eu bato a cabeça agora na parede... E espera um pouco... Rapaz... Essa daí não dá não... É muito... É umas músicas fortes né... É bem romântica né cara... É muito romântica... Não e assim... É uma música que faz você viajar assim... Sim... Tem toda uma história mesmo... Sim... O legal que a galera do sertanejo mais jovem aí... E acabou implantando a tal da sofrência né... É bom que agora nós pode continuar a sofrência né... Rapaz... É essa moda aí... Pelo amor de Deus... Essas modas aí... Fiquei machuca né... Vocês fizeram uma roupagem nossa... A roupagem nova dessa música aí... Vai estourar com certeza... Até eu queria perguntar uma coisa pra vocês... Pois não... Sua ida né... É um sucesso de Lucas e Luan né... Sim... Mas... Não são tantas pessoas que conhecem... O que que aconteceu com essa música... Na opinião de vocês assim... Porque eu tenho 30 anos... Mas eu converso... Geralmente eu converso com pessoas... Que tem mais idade do meio sertanejo né... E todo mundo assim... Todo... É... Unânime né... É... Mexe mexe que é bom... Só pensa em você né... Horizonte Azul... Dentre várias outras que vocês tem... Mas sua ida é uma música que... Geralmente o pessoal não toca tanto... É... O que que pra vocês... É... Faltou ou tocou muito essa música... O que que vocês acham disso aí... Acho que ela... Acho que ela tem um público mais seleto... Essa música né... É... 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 Muito pouco né... Tentaram mas é... O México é bom explodiu... E ela ficou meio que... É... Acabou que ela ficou e toca né... Toca em todo lugar no Brasil inteiro... É... É uma música... Ela é linda... Mas você tem razão... Não... Não... Não veio a ser massificado o sucesso né... É... Não... Eu falo porque assim... Assim como o Horizonte Azul é maravilhosa... Essa música também é né... Sim... É bonita... É dentre todas as outras que vocês tem aí... Sim... Mas assim... Eu acho que ela poderia ter tido uma proporção maior né... Sim... Do que teve... Teve lógico... Mas acho que deveria... Poderia ter tido né... Poderia ter mais... Ela é uma música assim... Quem gosta dela é apaixonado loucamente... É... Eu... Eu falei pra vocês né... Mas ela não atingiu todo mundo... Quando eu falo de Lucas e Luan... Todo mundo fala pra mim... Rapaz... Vocês vão estar com os meninos do Horizonte Azul... Eu falo... É... Mas tem sua ida também viu... É... Os caras dão risada... Mas... Não... Escuta... Eles gostam... A gente está vindo por exemplo... Com três... Quatro canções... No qual uma delas... É... Eu... Eu particularmente considero mais forte que a sua ida... Que é nessa linha... E considero um pouco mais comercial até... Do que a sua ida... É... Do que a sua ida... Com o mesmo potencial de força né... De palavras... De profundidade... Melodinha... É uma versão também... Certo... Mas nós estamos com uma... Uma música da... Três músicos dançantes... Mais românticos... Sim... Sim... Mas é dançante... É... Que são comerciais... Então... E que são mais atuais... Certo... Talvez isso faça a diferença né... Talvez pra abranger... É... Hoje no meio sertanejo eu acho que ajuda muito né... Sim... Ajuda bastante... A batida do sertanejo já deu uma mudada boa... Sim... Demais... Você pega essas duplas... É... Que são chamadas de universitárias... Vamos dizer assim né... Sim... A batida vamos por... Zené... Henrique Juliana... O ritmo é determinante hoje... Exatamente né... Determinante... E eles arrastam multidões pra onde vão também né... Sim... Assim como vocês né... Já tiveram esse tempo aí de trazer... 35 pessoas... Um show de vocês né... Sim... Temos que faturar isso? Vamos faturar de novo rapidinho... Fatura lá menino... Quando aparece aquela moça bonita ali... É o din din que cai né... É o din din... Senão você viu né... A pessoa tem olho verde... Não olha... Não tem problema aqui no programa... Imagina hein... O pessoal de vez em quando... Liga aqui e fala assim... Não tem como passar o contato pro doutor... Eu falei... Rapaz eu não posso... Aí você tem que contar... Foi... Aqueles olhos verdes... É... Me trouxeram pra cá... O Daniel fez pra mim... Com certeza né... Ouça aquela... São azuis... São azuis... Meu olho é que é uma leão... Ele fica azul... Fica verde... Sim... Pode ser também... O meu olho é preguiçoso... Tem dia que ele tá verde igual um trem... É... Tem dia que ele fala... Hoje eu não quero muito não... Tem dia que ele tá igual... Vem que trem... É... Vamos faturar então... Fatura lá... Senão a Júlia daqui a pouco... Comece a chamar de pinganhada... Olha o Lúcio... Vai e lasca... Vai embora... Se ela ajoelhar aí... Acabou filho... Aí você vai embora mesmo... É mais ou menos isso... A reza é forte... É forte... Agora nós vamos falar de comida... Ô coisa boa... Que eu trouxe aí pra vocês... Gente... Padaria e Confeitaria Boa Vista... Ô Zy... Você não deixou passar vergonha não né... Não... Claro que não... Olha o tanto de gente que tem aí... Dá uma olhada... Nossa que delícia... Gente... Padaria e Confeitaria Boa Vista... 25 anos de tradição... Encomenda pra festas... O bolo lá é um de cada modelo que você quiser... Faz esse... Que tem cerveja em cima... Que é pra enganhada né... Matheus... Assim... Não sei quem é... É... Eu também não conheço o pessoal não viu... Então vocês vão fazer as encomendas pelo telefone... 3468-3229... Tanto é um fixo como o WhatsApp... E fica ali na rua São Vito... 2098... No São Luísa em Americana... É próximo da nossa casa... Eu já conheço há muito tempo... Queria mandar um beijo pra Dom Lindalva... Seu Nivaldo que são os proprietários... Pra Ângela e pro Ed... Né... A Ângela é a gerente... O Ed é o esposo dela... Que faz tudo com muito carinho pra gente... Todo dia de gravar... E que vocês tenham um 2022 maravilhoso... E que tem coisas novas lá... Que eles vão estar depois divulgando... Tá bom... Então... Padaria e Confeitaria Boa Vista... Gente... Vou falar o telefone de novo... 3468-3229... E aí... A hora que acabar o nosso show aqui... Ali os cómics pra vocês... Rapaz... Tem coisa pra comer ali... É com carinho... Vocês acham que eu já não assaltei... Ah... Já... Tá aprovado... E eu quero mandar um abraço... Tá aprovado o Lucas... Tá aprovado o Lucas... Super aprovado... Super aprovado... Rosquinha... Excelente... Ótimo... Ó, é bom né... Estão gostando gente do programa... Demais vai... Que que é isso companheiro... Bom demais... O Lu falou pra você... Um dia que eu falo mais que papagaia... Falou... Falou... Lembra... Não... Então ele tá... O que ele tinha que fazer é isso mesmo... O talento é esse... Não tem jeito... É falar mesmo... É... É a comunicação que vale... O talento... Talento... Então começando... Mas tá talento... Mas todo mundo também... Fala... Mas fala bonito... Esse é que importa... Obrigado... Obrigado... Vindo de você ainda... Pelo amor de Deus... Eu falo que a adrenalina tá alta... Só a noite eu cheguei em casa... Que eu vou entender tudo o que aconteceu aqui... Mas por enquanto... Vamos viver essa coisa boa aqui... Que a gente merece... Obrigado... Quero mandar um abraço especial pra Angela... Que diferente de tudo nós que tá aqui... É... Não é pé de cana... É... Obrigada gente... É isso aí... Obrigado Rose... Qualquer hora naivorta... Que nem fala meu amigo Jorge Moisés... Até mais... Qualquer hora naivorta... Cavuca... Bom... Gente... Eu tô sabendo... Que vocês vão fazer uma turnê... Né... Sim... Agora em 2022... É... Em homenagem... Tributo ao milionário José Rico... Isso... Isso aí... Ah... Quando eu... Não... Tô conhecendo vocês hoje... Pessoalmente... Né... Conheço através das músicas e tal... Essa... Esse tributo ao milionário José Rico... É porque pra vocês... Eles são referência na música... Ou... O que que levou vocês a fazer esse tributo ao milionário José Rico... Principalmente a referência, né... Certo... São referência... São nossos ídolos, na verdade... Certo... O Luan fala, né... O Luan fala, né... Mas deixa o milionário pra cantar com a gente, né... Essa... Prestar uma homenagem... Prestar uma homenagem ao milionário... Que é o nosso ídolo... Como o José Rico era o nosso ídolo... É o nosso ídolo... Né... Mas assim... Perdemos a oportunidade... Porque o Luan é só meio bobão... Assim... A gente não gosta... Bobo nada... Rapaz... O outro companheiro pro canto... Falava, ó... Essa música aqui... Então assim... Era aquele negócio baixinho ali... E eu pensando... Meu Deus... Eu chorava... Por causa desses caras... Quando morava na fazenda... Com 11 anos... 12 anos... Eu vi você falando... E... Não tirei uma foto... Rapaz... É... E você sabe que o José Rico tá enterrado aqui é americano, né... É, né... Sim... Tá aqui é americano... É verdade... E eu... E é o nosso ídolo mesmo, assim... Eterno ídolo... Eterno ídolo... E aí, cara... O que que acontece? Eu pensei... Puxa vida... Como milionário... Não podemos deixar isso acontecer... Aí nasceu essa canção... Eu pretendia... Filmar... Nem que fosse num celular... Só registrar... Não... Com certeza... Mas a gente não conseguia fazer isso... Porque logo em seguida veio a pandemia... Aí eu já tinha desistido... Quando... Deus abençoou... Que acabou... Surgindo o projeto... Do... Lucas e Luan Canta... Lucas e Luan Canta... O Milionários é Rico... Sim... O pessoal do Barretão abraçou o projeto... A gente fez ao vivo... Dentro da live do Barretão... Eu vi lá... Ficou muito bom... Que cenário bonito, né... Quero agradecer ao Jerominho... O presidente... E toda... A sua equipe... Que fazem parte dos independentes... Direção... Da direção... Da diretoria... Agradecer ao nosso amigo Renato Reis... Que nos ajudou muito... O doutor Marcelo... É... Mas principalmente o... Renato Reis... Renato Reis... Renato Reis... O Tiago... Porque... O que que acontece... Nós... Conseguimos realizar o sonho... Não só de fazer o videozinho... Mas nasceu um DVD... Aí... Conhecemos o... A filha do Milionário... Que a gente não conhecia... É... Conhecemos o... Sobrinho... JP... Que é o... Que é o nosso querido... JP... E eles conversaram com o Milionário... O Milionário falou... Nossa... Eu sou fã... Porque o Milionário era fã... Desde o Celestino e Gardel... Sim... Sim... Ele já... Encontrava a gente... Já conhecia vocês já... Já tá até hoje... Uma música daquele disco, cara... Caramba... Até hoje... Nós estamos falando de 30 anos... Sim... É muito tempo... É minha idade... Minidade... O Milionário... Mas depois dessa homenagem... Nós fizemos um lançamento... Em Ribeirão Preto... Ele cantou com a gente... E essa canção... Ela... No nosso Facebook... Ela atingiu... 1 milhão e 700... Eu vi... Muitas... Eu vi... Então eu canto... Aí convidamos o Milionário... Para cantar com a gente... É assim... Em Lá Maior... Nós gravamos essa canção... Solidão... Em 97... Após Horizonte Azul... Eu vi... Tocou muito com a gente também... Mas o sucesso... É do Milionário... É do Milionário... Zé Rico... Quando eu ouvi lá... No radinho do vizinho... E chorei... Você montou... Que virou os nossos ídolos... Foi através dessa música aqui... Ó... Chama nossos ídolos... Quem quiser ver... É só procurar o vídeo... Agora vocês vão chorar... Viu gente... Segura aí... Me lembro como se fosse hoje... Ainda na fazenda... Ouvindo no rádio... Essa música linda... Que nunca saiu da minha mente... O tempo passou... E a gente cresceu... Hoje o Zoom é uma estrela... Que brilha no céu... Mas deixou... O milionário... Pra cantar com a gente... Tem mil e um milionário... Eu preciso partir... Sei... Que não vou resistir... Essa solidão... Do amor... Para o meu coração... Essa é uma simples homenagem... De Lucas e Luar... Para os nossos ídolos... Gargantas de ouro do Brasil... Eternos... Milionário José... Me lembro como se fosse hoje... Ainda na fazenda... Ouvindo no rádio... Essa música linda... Que nunca saiu da minha mente... O tempo passou... E a gente cresceu... Hoje o Zoom é uma estrela... Que brilha no céu... Mas deixou... O milionário... Pra cantar com a gente... Vamos lá galera... Eu preciso partir... Sei... Que não vou resistir... Essa solidão... Do amor... Do amor... Para o meu coração... Quem tá em casa... Carta com a gente... Só tá chorando o povo de casa agora... Eu preciso partir... Sei... Que não vou resistir... Essa solidão... Do amor... Para o meu coração... Para o meu... Coração... Mota... Mota... Boa demais... Quem quiser ouvir tudo isso... Lucas e Luan é milionário... É só nos contratar... Tornê 2022... Lucas e Luan é milionário... Pelo Brasil... E tá no YouTube também... Tá no YouTube... É Lucas e Luan Oficial... Isso... Instagram... Lucas e Luan... Ponto Oficial... Ponto Oficial... Né... E o Facebook... Lucas e Luan Oficial também... Facebook... E também... Vai tá passando no GC aí pra vocês... O telefone de contato para shows... Tá... É isso aí... É só ligar e agendar... Ó... Chama os meninos para o Brasil... É só falar com o nosso empresário... O Carlos lá... O Carlos Alexandre... É isso aí... O Carlos gente boa demais... E aqui na região... Nós temos o Chicão também... Pode... Grita o Chicão aí... Não... O Chicão... O rapaz... Ele... O Chicão faz show para todo lugar... Rapaz... Esses dias estava lá em Natal... Acho que era Natal que o Chicão estava... Natal, né... Rio Grande do Norte... Chicão chique demais... Chicão roda o mundo, né... Ah... Esse aí roda, viu... Tá certo... Esse aí é chique... Chicão, obrigado pela presença... O dia que eu... Contar uma história para vocês do Zé Rico, né... E contar uma do Tunico Tinoco também... O Zé Rico... O dia que o Zé Rico morreu... Eu morava em Nimeira, né... Depois faz um ano e pouco que eu moro aqui americana... Eu estava em Marília... Eu trabalhava numa empresa viajando... Eu tinha acabado de sair do banho... Estava indo jantar... Daí deu na... Eu não sei se era Jornal Nacional... Eu não lembro na época... Falando que o Zé Rico tinha morrido... Cara, eu fiquei sem brincadeira... Eu fiquei acho que uns três dias sem comer... Eu fui tomar no terceiro dia... Aquele todinho que tem nos hotel... Sei... E ainda eu lembro que na época... Eu visitava cliente... Teve um cliente meu que falou assim... Cara, você precisa ir embora... Que senão você vai ficar doente... Olha só... Você não consegue comer... Eu dormia, eu consegui... Mas eu fiquei três dias sem conseguir comer, cara... É, o Bach foi grande... Era uma referência muito grande... Porque assim... Eu não sei... Vocês devem saber com certeza... O Zé Rico... Ele ficava muito em Nimeira... Sim... Né... E a gente até chegou a jogar futebol junto... Né... Naquelas lives beneficentes... Sei... Naqueles jogos beneficentes que tem... Sei... E cheguei a conhecer o milionário também... O milionário eu não sei se ainda... Mas na época ele tinha uma empresa em Nimeira... Que ele era sócio... Que era uma empresa de náutica... E cara... Foi assim... Um dos dias mais tristes da minha vida... É... Ali não foi fácil... Perder esse ídolo aí... Foi e é uma perda... Sim... É reparável... Não é... É todo momento... Infelizmente... A nossa vida é um sopro... Não é... Ah... Eu tô vendendo o peixe que me venderam... Né... Aí rapaz... Chegou lá... Tá... O rapaz estava lá na praça... Aí o... O... O que chegou e falou... O Tinoco... Não... Dá uma moeda pro rapaz aí... Né... Ele tá cantando sertanejo... Aí tá cantando umas modas aí... Né... Ele tá tomado as moedas... Não... Ele pegou o chapéu do rapaz... E levou embora... Tenho certeza que ele fez isso... Opa... E depois teve uma outra também... Que eles chamaram o Milionário José Rico... Pra ir no programa deles... Né... Eu acho que na época era TV Cultura... Se eu não me engano... E aí o que que aconteceu... Chegou lá o Milionário José Rico... Né... Entrou... Aí o... O Tinoco... Agora vai entrar uma duplinha aí... Que eles já cantam... Eles mesmo já vai indo eles... Que era aquela música... Sereia... Uh... Então ele falava que eles cantavam... E já vaiava eles mesmo... Né... A gente conheceu o Tonico Tinoco... Rapaz... Maravilhosa... Você sabia que o Tonico Tinoco... São os maiores vendedores... De disco... De todos os tempos... Né... É... Se eu não me engano... É no mundo... Inclusive... É... Eu vi isso aí... Eu vi uma reportagem falando... Eu achava que era o Roberto Carlos... Mas... Ele... Ele tá na frente... Eles estão na frente... Passaram até o Roberto Carlos... Incrível, hein... É... Teve uma história muito bonita... Linda demais... Só artística... Você tá falando só de pessoas maravilhosas... É... Grandes talentos... É... Você vê que a gente é novinho... Mas a gente... Conhece... Você é rodado... Você é rodado... Você tem conhecimento... Olha... Eu só sei de uma coisa... Que se nós não tocar... A música que tá com 7 milhões de acessos... Com Jorge e Matheus... Ah não... Essa tem que tocar... Já... Tá... Porque a gente já... Você tá quase apanhando... Já tá estourando o tempo todo aí... É... O pessoal tá querendo bater na gente aqui já... Mas antes... Tem uma surpresa pra vocês... Tá... Opa... Surpresa... Nós temos dois presentes pra vocês... Que bom... Ó... Antes de entregar... Eu quero falar aqui da nossa parceira... 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 Gisele Colossal... Ótica e Delivery... É ali de Sumaré... Urra... Aqui do lado nosso... Tá... Então... A Gisele... Eu conversei com ela... Falei de vocês... Aí adivinha... Não... Você vai lá... Mandar um presente pros meninos... Então... Só mandar aqui... Ó... É... Rua Antônio Jorge Shebab... Número 1612... No centro de Sumaré... É Delivery também... Tá gente... Então assim... Ó... Quem quiser... De repente entrar em... Contato... Pra tá pedindo alguma coisa... É só falar com o pessoal... Tá... Então vou passar o telefone aqui... Novamente... É 19... 2214... 80... 88... Gisele... Tá... Fala com a Gisele lá... Então ó... Um óculos para o Luan... Muito obrigado... Gisele Colossal... Que presentaço... Tem um óculos aqui... Para o Lucas também... Rapaz... Você sabe que você começar o ano... Ganhando presente... Ainda um presente lindo aqui... Da Colossal... Traz pra nós por favor... As outras... Os outros dois... Os outros dois lá pra nós também... Por favor... Eu acho que... Eu vou até colocar esse óculos... Porque... Será que não vai ficar metido com óculos? Não hein... Aí vocês... Essa última moda... Vocês podem... Podem que eu tá... Inclusive... Ô Carlos... É... Tem um pra você também... Tá... O Chicão... Não sabia que você vinha... Tá... De coração... Mas a gente vai... Vai arrumar pra você... Viu... Vê se eu fiquei bonito... Gente... Olha aqui... É pôs pra fora... Rapaz... Ô... Mas desse jeito aí não dá não... Ó... Queremos agradecer então a Gisele... Gisele Colossal... Obrigado por esse presente... Gostar muito de vocês... Foi demais a conta... Um beijo pra vocês Gisele... Foi demais... Pense em mim também... Esses óculos maravilhosos... Pense em mim... Nós vamos cantar até com óculos... Vamos cantar de óculos agora... Ó... Deixa eu só me despedir do pessoal então... Aí a gente toca essa moda aí... Simbora... Simbora então... Gente... Então assim ó... Mais uma vez... Obrigado de coração... Por todo mundo que tá aqui hoje... Nos bastidores... Tá... Lucas e Lua... Muito obrigado... É um sonho que vocês estão realizando... De um garoto que cresceu... E sem perspectiva nenhuma... Que bacana... Que bacana... Eu não vou contar minha história aqui... Que senão vai ter mais uma hora de programa... Mas graças a Deus a gente conseguiu superar... Que bom... Estamos aqui né... É isso que importa... Sou muito fã de vocês... De coração mesmo... Obrigado... De demagogia de nada disso... É de coração mesmo... Obrigado Matheus... Obrigado por estarem aqui... Que 2022 seja um ano maravilhoso pra vocês... Amém... Pra todos nós... Que vocês estorem em todos os lugares... Todas as plataformas aí... Amém... E toca essa moda aí... Que senão apanha da produtora... Simbora então... Um abraço a toda a sua equipe... Gente... Fiquem com Deus e obrigado... Essa é uma coisa apaixonada... Sucesso Lucas e Lua... Jorge e Matheus 2010... Inspiração dos meus sonhos... Não quero atonar... Quero ficar só contigo... Não vou poder voar... Pra que parar... Pra refletir... Se meu reflexo... É você aprendendo... Uma só vida... Compartilhando o prazer... Porque parece que na hora... Não vou aguentar... Se sempre tive força... E nunca parei de lutar... Como no filme... No final... Tudo vai dar certo... Quem foi que disse... Que pra estar junto... Precisa estar perto... Pense em mim... Eu tô pensando em você... E me diz... O que eu quero te dizer... Vem pra cá... Pra ver que juntos estamos... E te falar... Mais uma vez... Que te amo... O tempo que passamos juntos... Vai ficar pra sempre... Infindidades... Brincadeiras... Só a gente entende... Pra quem fala... Que namorar... É perder tempo... Eu digo... Há muito tempo... Eu não cresci... O que eu cresci contigo... Juntos no balanço... Da rede... Sobre o céu estrelado... Sempre acontece... Tempo para... Quando eu tô do seu lado... A noite chega... Eu fecho os olhos... É você que eu vejo... Como eu queria estar contigo... Eu paro e faço um desejo... Vem sem mim... Que eu tô pensando em você... E me diz... O que eu quero te dizer... Vem pra cá... Pra ver que juntos estamos... E te falar... Mais uma vez... Que te amo... Pensa em mim... Que eu tô pensando em você... E me diz... O que eu quero te dizer... Vem pra cá... Pra ver que juntos estamos... E te falar... Mais uma vez... Que te amo... Pensa em mim... Que eu tô pensando em você... E me diz... O que eu quero te dizer... Vem pra cá... Pra ver que juntos estamos... E te falar... Mais uma vez... Mais uma vez que te amo... Mais uma vez que te amo... Vem que trem... Um abraço, gente... Um abraço, gente... Um abraço... Um abraço... Obrigado.